É uma obra muito bonita, parece até um elefante branco, mas deixa isso pra lá. O assunto desse vídeo é outro. Estamos aqui no Wired Festival 2017 e vamos falar desse cara aqui. Isso mesmo, Richard Browning. Esse cara é um cara que nós devemos tirar o chapéu. Por quê? Porque ele tinha um sonho, um sonho muito louco. E ele perseguiu esse sonho até conseguir. Richard sonhava em voar. E não simplesmente voar. Ele queria voar com turbinas. Exatamente, assim como o Homem de Ferro. Ele perseguiu esse sonho. Ele fez vários testes. Colocou turbinas nas pernas. Colocou turbinas nos braços, nas costas. Ele caiu. E finalmente chegou ao modelo ideal para o voo. São cinco turbinas. Uma grande nas costas e dois pares nos braços. Ah, uma trolladinha básica. Ali nos fotógrafos. Galera, tomou um banho ali. Olha só que beleza. Recentemente, ele atingiu o recorde mundial de velocidade. Fastest speed in a body-controlled jet engine powered suit. Difícil, né? E eu fiz uma tradução aqui que ficaria maior velocidade atingida por alguém vestindo uma roupa turbinada controlada pelo corpo. Uau! 51 km por hora. Interessante, né? Vamos ver o replay com o som ligado para que vocês possam ouvir o barulho da turbina. Com imagens de Maurício Montel. O som ligado para que vocês possam ouvir o barulho da turbina. O voo no segundo dia gerou uma expectativa muito maior para o pessoal que estava ali para assistir. Uma vez que foi prometido um passeio maior e que ele iria voar, mas um pouco mais alto e tudo. Eu também fiquei feliz porque consegui falar com ele antes e descobri qual seria o caminho que ele iria fazer. Assim, consegui fazer uma imagem um pouco melhor sem perdê-lo de enquadramento. Parece que está tudo pronto. Não, não, não. Ele chamou sua assistente e diz Potência máxima, por favor. Ok, potência máxima ativada. Tudo jóia. Agora sim, potência máxima na turbina e vamos decolar. Olha só esse foguinho sinistro saindo da turbina, meu irmão. Pois é. Está vendo esse tabulado aí? Ele pediu o tabulado para não entrar poeira na turbina dele. Assim o tabulado evita que voe poeira para o alto. Para ele ficar mais fácil. Vamos lá. Falando sério, cara. Esse cara está concretizando o sonho de muita gente. Quantas pessoas já não sonharam em voar assim, desse jeito? Olha só. É muito legal isso, cara. É muito louco. Olha só. Quem já sonhou aí que estava voando? Olha só que tesão, cara. Muito legal. Muito, muito, muito. É muito legal mesmo. Olha só um detalhezinho. Não sei se você reparou ali atrás, olha. Os carinhas de vermelho ali, olha. Tem três bombeiros ali atrás dele. Prontos para qualquer problema que dê ali. E tem mais uma bombeira aqui com uma maca. Se der qualquer problema, qualquer pepino. Está bem seguro ali. Vamos ao replay filmado do chão, com imagens exclusivas de Maurício Montel. Eu queria aproveitar aqui e contar um segredo aqui que ele me contou. Ele disse que está querendo se juntar com um francês. Um francês que voa com uma asinha turbinada nas costas. Só que esse cara, esse francês, ele tem que pular de um avião ou de um helicóptero. Aí ele sai voando com a asinha turbinada. E na hora de pousar, ele pousa com o paraquedas. O Richard quer juntar, quer fazer uma coisa híbrida dessa solução de decolagem vertical. Junto com aquela asinha. Então o cara vai poder decolar no chão e pousar no chão também. Já pensou que legal? Olha, a solução do cara está muito legal. Espero que dê certo. Espero que a gente possa vê-lo aí voando com asinha também. Vai ser um voo muito maluco. Eu não vejo a hora de ver. Beleza? Então tá bom, pessoal. Aqui vamos deixando um curtir aí, se você curtiu. Deixa uma... Entre, faz uma inscrição aí no canal. E é isso aí. Eu gostei bastante desse vídeo, cara. Eu mesmo vou curtir aqui, cara. Porque eu gostei muito. Então eu vou... Eu nunca curto os meus vídeos, cara. Mas esse eu vou curtir, cara. Ficou muito bom. Tá bom? Um abraço aí pra vocês. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto